Oi, Tietê! Tudo bem? Eu quero saber, você conhece a piada do pônei? Não. Nossa. Pô, nem eu. Nossa! Vocês têm que ir sentindo, têm que ir sentindo. O que isso daqui parece? Isso é um carrinho de Fórmula 1, não é, velho? É. Isso, Tate Kid Games, é um carro de Fórmula 1. Nossa, e Spock, Beauty, Battle, né, velho? Mandando muito. Battle tá cabuloso aqui. Ah. É o carro de Fórmula 1. Não, agora, eu venho. Ah, não. Não, não, pontinho verde, não, Spock, não. Não rio, não rio, a piada vai ser ruim. O que é um pontinho verde a 200 quilômetros de uma descida? É uma ervilha sem freio. Mano. Nossa, como assim uma ervilha sem freio? Ah, não, pô, foi muito ruim, né? Ah, não, pô, foi muito ruim. Ah, não, pô, foi muito ruim. Obrigado.